Anulação e revogação. Em princípio, a administração pode revogar por razões de conveniência, ou seja, para melhor atender o interesse público, assim como pode anular por razões de ilegalidade. Contudo, a matéria sofre uma refração específica no que diz respeito ao campo da licitação. De fato, todos sabem que a nossa administração segue o modelo americano, no sentido de que há um controle pleno do judiciário dos atos administrativos, só não cabendo ao poder judiciário imiscuir-se em certos aspectos do ato administrativo, que são aqueles que fazem uso da discricionariedade administrativa. Desde que esta é exercida nos seus justos parâmetros, o poder judiciário não pode substituir um julgamento discricionário por outro julgamento discricionário da sua autoria. Portanto, nós temos sempre esta possibilidade de um ato ser praticado pela administração ou, eventualmente, pelo judiciário, na medida em que julga da legalidade do ato administrativo. Em matéria licitatória, a administração pode revogar desde que as razões desse interesse público decorram de fatos supervenientes à própria licitação e que estejam devidamente comprovados e ainda sejam pertinentes e suficientes para justificar tal conduta. Vejam bem este aspecto que é muito importante porque a regra quase que unânime é a de que a administração pode revogar todos os seus atos. E aqui nós nos defrontamos com uma impossibilidade, exatamente para não haver abusos por parte da administração revogando licitações que estejam caminhando para concorrentes que não sejam do seu agrado. Então, a lei fixa este ponto. A despeito de permitir que haja a revogação pelas razões de interesse público, é necessário que sejam razões decorrentes de fatos supervenientes à própria licitação e que estejam devidamente comprovados e ainda sejam pertinentes e suficientes para justificar tal conduta. Portanto, no curso da própria licitação, é muito cedo para já se estar podendo apurar uma possível mudança do interesse público. Então, é necessário primeiro terminar a própria licitação para que possa a administração lançar mão deste recurso a uma revisão do aspecto atinente à conveniência e oportunidade de tal licitação. A lei de licitações traz um cerceamento bastante razoável da faculdade revogatória da administração. Atualmente, esta motivação tem que decorrer de fatos ulteriores e fixam-se critérios para determinar a própria licitude desses fatos, exigindo que tenham repercussão no objeto da licitação. Exige-se um nexo de razoabilidade entre o fator invocado e a medida deflagrada. Não se pode provocar uma revogação por uma conveniência minúscula. O artigo 59 da lei de licitação trata ainda do dever de indenizar a anulação do contrato. O contrato também pode ser anulado. Aqui, tanto pode fazê-lo a administração quanto o poder judiciário, porque se trata de questões de legalidade, portanto, de subsunção à lei. Mas, como os concorrentes fazem despesas para comparecer a um procedimento licitatório, muito justamente manda a lei que, no caso de anulação, os concorrentes sejam indenizados. Na verdade, tem-se que verificar como se passa no campo das licitações a questão da anulabilidade ou nulidade do ato administrativo. Na verdade, se a lei excluiu algumas possibilidades de revogação pela própria administração, No artigo 59, ela deixa claro que, no que diz respeito à anulação do contrato, quer dizer, a decretação da sua anulidade por vício, portanto, de confronto com a lei, houve algo que foi praticado em contrariedade com a lei, não interfere aqui o interesse público. Se, ao ocorrer esta contrariedade com a lei, o procedimento entrou em situação jurídica de ilegalidade, o que comporta tanto um recurso dos prejudicados para o poder judiciário, quanto uma decretação da própria administração, que tem condições para reconhecer os seus próprios erros. No entretanto, exige o artigo 59 da lei de licitação que haja uma indenização quando se leva a efeito a anulação do contrato. Na verdade, aqui tem-se que discriminar. Na verdade, não pode beneficiar-se de indenização àquele que, eventualmente, tenha concorrido para a própria ilegalidade. Então, é necessário que tenha sido algo cuja responsabilidade transcende a atuação do próprio contratado. Mas, o que é importante notar é que, muitas vezes, há uma decretação de nulidade do edital depois que muitos licitantes já teriam apresentado as suas propostas, que, em muitas concorrências, somente as propostas têm um custo razoável para a sua elaboração. Então, é este custo que não pode ficar de fora da indenização, uma vez que os que concorreram à administração não tinham o direito de vê-la ser processada dentro do âmbito legal. Portanto, foi um desvio do comportamento administrativo que causou dano aos particulares. Daí, resultar, portanto, o dever de indenizar. Para a indenização do próprio vencedor do certame, já, de fato, as possibilidades são mais remotas, uma vez que, a esta altura, já as cautelas todas foram tomadas, inclusive com relação à homologação da própria lista classificatória. Já houve a adjudicação e já houve a própria assinatura do contrato. Mas, se esta deu lugar a algo de irregular, que, da mesma forma, o vencedor vai ver o seu contrato anulado, e, se a razão desta anulação não repousa em nenhum ato seu, há de a administração indenizá-lo, por iguais razões, portanto, e pelos mesmos fundamentos da anterior hipótese.